Então, vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto importante para todos nós, que é o perdão, né? Mas eu pretendo falar um pouquinho, eu vou dar só uma introdução no assunto e aí a gente vai para as perguntas, porque aí fica mais legal, mais dinâmico, mais produtivo, tá? Bom, o que eu posso dizer, para a gente começar a falar de terapia, terapia do perdão, a terapia é um método, uma forma de tentar reverter algum problema de saúde, tá? O conjunto de terapias a gente chama de tratamento. Então, se, por exemplo, você vai, sei lá, você está com gripe, aí você vai fazer um tratamento para gripe. Quais são as terapias? Então, você vai tomar bastante água, é hidratação, é uma terapia. Você vai tomar um analgésico, você está com dor de cabeça, é a terapia, terapia medicamentosa. Você pode fazer inalação, né? A inaloterapia e assim por diante. Então, quando a gente está diante de um problema de saúde, a gente usa terapias para tentar reverter aquele problema de saúde, tá? Nós, que somos espiritualistas e hoje a medicina cada vez mais está caminhando para esse lugar, que é a medicina integrativa, cada vez mais os nossos tratamentos vão ser recheados de terapias que abornam as várias dimensões do ser humano, né? Então, a terapia espiritual, a opácia é uma terapia, a água frutificada é uma terapia, né? A gente costuma dizer que é terapia espírita, né? Terapia complementar espírita, que é basicamente o passe e a água frutificada, né? E a desobsessão, se for necessário. Então, quando a gente fala de terapia do perdão, a gente começa imaginando o perdão como uma forma de tratamento, né? Para algum transtorno de saúde, tá? O que é verdade, o que é verdadeiro, o que é lícito de pensar. Por quê? Porque qual é o problema que o perdão resolve? Qual é o mecanismo de ação dessa terapia, que é a terapia do perdão? Bom, a gente vai usar um trocadilho, mas que, na verdade, a verdade é quase que uma verdade, falando que o perdão é um antídoto, é um antídoto para uma toxina, uma substância tóxica para o veneno que nós mesmos produzimos e que nos envenena e pode nos levar a perda da saúde, a perda do equilíbrio, da homeostase, tá? Se a gente for levar em consideração o conceito de saúde do Emmanuel, que saúde é a perfeita harmonia da alma, mais ainda a gente tem que olhar o perdão como uma terapia, né? Como um remédio, como um antídoto. E o que é que o perdão anula? O que que ele resolve? Qual é a toxina que ele anula, que ele bloqueia? É a má água, né? Ou mágoa. A gente tem duas palavrinhas que estão muito ligadas ao perdão. Uma delas é ressentimento e a outra é mágoa. Se a gente for olhar essas duas palavras, a gente pode pensar nisso. A má água, que é uma água ruim, uma água tóxica, né? Um veneno que a gente produz e que só pode ser anulado pelo perdão. E o ressentimento? O ressentimento é sentir de novo. A gente usa o ressentimento de maneira errada. Então, por exemplo, eu tenho que ressentir o amor. Eu tenho que ressentir a gratidão. Mas o que a gente ressente? Geralmente a gente fica ressentindo aqueles sentimentos tóxicos. De mágoa, de sensação de ter sido injustiçado, de ingratidão, né? Ingratidão, a ausência de gratidão. E por aí vai. Bom, beleza. Então, toda vez que eu me sentir ofendido, toda vez que eu tiver ressentido por alguma coisa que fizeram para mim que eu achei que foi injusta ou que me deixou triste, e que eu gerei, a partir disso, mágoa, eu preciso do perdão, tá? Para bloquear essa mágoa. Bom, até aí, tudo bem. Mas aí vamos pensar um pouquinho por que é que você ficou ressentido? Por que o seu ressentimento gerou mágoa? Porque geralmente você acha que a pessoa que estava ali do seu lado, que você tinha alguma consideração por ela, você acha que ela fez alguma coisa contra você? Ou alguma coisa para você que você achou que foi ruim, né? Bom, então, você gosta daquela pessoa, mas ela teve uma atitude que você achou ruim, e aí você ficou magoado. Você criou má água por causa daquilo. Bom, qual é o diagnóstico que a gente faz dessa situação? Orgulho, orgulho e vaidade, tá? Por quê? Porque se você realmente gostasse daquela pessoa, e você tivesse um amor incondicional por ela, o amor incondicional é aquele amor que não põe condição. Então, nenhuma condição ou nada poderia fazer com que você se sentisse ofendido ou magoado com ela. É claro que nós não chegamos aí ainda, né? A maior parte de nós ainda não chegou aí. Mas o grande problema é que o que acontece é que a gente idealiza, a gente cria expectativas sobre as pessoas. E uma expectativa, olha o nome, expectar, olhar, você está ali sentado, olhando para o outro, e imaginando como o outro deve ser, segundo a sua expectativa, segundo o seu ponto de vista. E aí, quando essa pessoa mostra que ela não é o que você imaginou que ela deveria ser, aí você fica magoado. E aí você acha que ela não te tratou com o devido respeito. Às vezes a pessoa fez alguma coisa que te ofendeu, mas ela nem percebeu que ela te ofendeu. E ela acha que está tudo bem. E se ela fez de propósito, então, também você deveria olhar para ela com caridade, né? Olhar com... Olha, puxa, você vê, uma pessoa fez isso, ela deveria ter pensado melhor, está fazendo as coisas erradas, o caminho dela ainda está torto, e aceitar aquilo lá. Então, todas as vezes que a gente cria uma expectativa, que é uma ilusão que a gente gera dentro de nós com relação às coisas e às pessoas, e quando a gente se dá conta de que aquela expectativa não corresponde à verdade, a gente se frustra, se magoa, e aí a gente criou a toxina, a má água, e a gente vai precisar do perdão. Então, a gente já percebeu que o grande problema, a origem do problema, é o egoísmo e a vaidade. Porque, de uma maneira ou de outra, como toda criança, e nós somos espíritos infantis ainda, a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, e que o ponto mais importante do universo é o nosso umbigo. Então, a gente sempre acha que os outros têm que estar ali, prestando atenção na gente, fazendo só aquilo que seja agradável para nós. Isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. E essa ilusão, ela gera a frustração, que vai gerar a mágoa. E com a mágoa, eu preciso do perdão. Então, eu entendi esse primeiro ponto. Eu queria ir para o segundo ponto. Porque, geralmente, a gente fala assim, eu preciso perdoar o outro. Olha, não. Quem precisa do seu perdão é você. Se o outro te fez alguma coisa e você se sentiu magoado, se você perdoar ele ou não, para ele, pode não fazer nenhuma diferença. As situações em que ele nem percebe que ele te magoou são um exemplo típico. Se você perdoar ele ou não perdoar ele, para ele, não faz diferença. Mas, para você, faz toda a diferença. Porque a má água é sua. Então, aquela frase famosa, você ter raiva do outro, você ficar magoado, é como você tomar o veneno esperando que o outro morra. O veneno é seu, vai ficar em você. E quem precisa anular esse veneno é você. Então, a terapia do perdão, ela é basicamente isso. É você ir atrás... de anular a má água que você mesmo produziu. E como é que você faz isso? Tentando perdoar o outro por alguma coisa que ele fez para você e que, na verdade, foi você que achou que ele devia fazer e ele não fez. ninguém perguntou para ele se ele queria ou se ele podia fazer aquilo por você. Foi você que expectou aquilo, você que criou a expectativa, você que imaginou que aquilo era um direito seu. Quando, na verdade, a única pessoa que a gente controla nesse universo é a gente mesmo. E as outras pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente aceita, ou a gente se afasta. E se a gente vai se afastar e se afastou porque está magoado, então você não se afastou. Você está trazendo ela com você. Você pode mudar para o outro lado do universo e ela vai com você. Porque o que liberta, o que te liberta de uma outra pessoa é o amor. O ódio te amarra. Quanto menos, quanto mais raiva, quanto mais ódio você tiver de um outro espírito, mais próximo dele você se mantém. E acho que isso é uma lei natural. Porque você vai ficar colado nele até acabar a mágoa, até acabar o ódio, a raiva, a frustração. Então, isso começa a fazer um sentido quando você passa a entender que cada vez que você se sentir magoado é uma forma errada que você teve de ver o outro. portanto, é um problema seu que vai ser resolvido por você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você perceber que a única pessoa que vai ficar prejudicada com a sua mágoa é você mesmo. E o terceiro passo é você tentar desenvolver um perdão sincero. Porque aí, a gente entra na terceira parte dessa discussão que é a seguinte. Quando é que eu perdoei? Então, a gente fala assim, não, eu já perdoei, só não quero ver a cara mais na minha frente. Bom, então não perdoou. O perdão, ele tem que ser com o coração, não com as palavras, não com as atitudes. Porque, primeiro, o primeiro passo do perdão é não se vingar, é não ter uma ação contra. Tá? Perdoou? Não, ainda não. O segundo passo, além de você não ter uma ação contra, é você não ter uma palavra contra. eu não me vinguei, mas falo mal. Tá? O segundo passo, parou, não vou mais falar mal. O terceiro passo é o verdadeiro, é quando eu deixo de me importar com aquilo, não que eu esqueça, se eu esqueci, eu não perdoei, só esqueci, eu tirei da frente. O perdão é eu realmente deixar de me importar com aquele fato, deixar de me sentir magoado, de me sentir ofendido, de me sentir desprezado, ou qualquer outro sentimento negativo com relação que aquela pessoa fez. Agindo como a gente faz, por exemplo, quando a gente está diante de outras pessoas que a gente sabe que são muito menos dotadas de possibilidades do que nós. Vou dar um exemplo fácil, típico, quando você está diante de uma criança, está uma criança pequena, uma criança de um ano, e essa criança faz uma birra, você corrige ela, mas você não fica com raiva dela, você não precisa perdoar ela, porque você não se ofendeu. Então, uma vez perguntaram para o Chico se o perdão era uma coisa de espíritos superiores, ele falou que não, era uma coisa de espíritos inferiores, porque o espírito superior não se magoa, se não se magoa, não precisa perdoar. Os que precisavam do perdão eram aqueles que ainda estavam se magoando, e se estão se magoando, é porque ainda tem orgulho, ainda tem vaidade, ainda traz algumas dificuldades de relacionamento com os seus irmãos, ainda não é capaz de amar incondicionalmente. Bom, dito isso, a gente conclui da seguinte forma, que isso é o que a gente sabe, mas não é o que a gente é. Se eu conseguisse colocar em prática essas poucas palavras que eu falei para vocês até agora, muito provavelmente eu não precisaria estar encarnando, não é? Nós somos seres crepusculares, nós estamos saindo da inciência, da escuridão, para a onisciência, para a luz absoluta. Nós estamos nesse caminho aí, que nem uma barrinha de download, tem uma parte que já foi, e tem uma que ainda não foi. e a gente está nessa luta de progresso, de aprendizado e evolução. Então, o perdão é ainda uma medicação extremamente necessária para as nossas vidas. Por mais que a gente não queira criar expectativas sobre as coisas das pessoas, a gente cria. A gente começa um relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, seja profissional, ou a gente já percebe de cara os problemas da outra pessoa e às vezes isso é até bom, às vezes a gente cria um pé atrás e não quer ficar reticente de ficar próximo e a gente mas às vezes é bom porque você já logo de cara você já vê a realidade e aí depois que você vai descobrir o que ela tem de bom ou a gente começa vendo o que ela tem de bom e isso é o mais normal porque a gente só expõe para os outros o que a gente sabe que é bom as nossas dificuldades a gente esconde a gente fica colocando na mochilinha nas costas para ninguém ver e mais cedo ou mais tarde aquilo aparece e na hora que aparece é a hora da frustração então se a gente começar a olhar para essas pessoas como a gente olha para uma criança nossa ele fez isso porque está faltando alguma coisa para ele ainda porque ainda não tem essa capacidade porque ainda não tem essa possibilidade e aí a gente nem se ofende que é como acontece com uma criança de um ano se a criança de um ano vira para você falar você é feio você vai se ofender se você se ofende com uma criança de um ano falando que você é feio é porque você espiritualmente tem um ano também você é tão imaturo quanto ela agora se você é mais maduro que ela você percebe que ela está fazendo aquilo porque ela está querendo conquistar alguma coisa porque ela está tentando testando seus limites e por aí vai tá então a gente precisa se acostumar a usar fartamente o perdão nas nossas vidas por quê? porque nós ainda geramos expectativas sobre tudo e sobre todos tá e na hora de perdoar eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção naquela frase do mestre que falava que quando alguém bater na tua face ofereça a outra face o que que isso quer dizer que é pra você ficar ali sendo agredido não a outra face que Jesus pediu pra gente oferecer é a face do amor então se alguém te agrediu é a face da agressão oferece a outra face pra ele que é a face do amor não é pra você ficar ali sendo agredido não é pra ninguém ficar num relacionamento tóxico dizendo que precisa perdoar todo dia uma pessoa que te bate que te trata mal não é isso né você tem que ter também a sua autoestima você precisa se preservar então se você tá num relacionamento tóxico saia do relacionamento tóxico ah eu vou mudar a outra pessoa não muda você só é capaz de mudar você mesmo então saia do relacionamento tóxico antes que você precise exercer o perdão acima da sua capacidade de perdoar porque nós temos uma capacidade de perdoar não era pra ter mas nós temos porque o nosso orgulho nos limita né todos nós temos problemas de autoestima se quando a gente estiver muito bem ajustado na nossa autoestima a gente vai ser humilde porque a humildade não é se diminuir a humildade é você ser do tamanho certo que você é nem menor nem maior e o dia que a gente conseguir isso ser humilde a nossa autoestima vai estar perfeitamente ajustada e nesse momento provavelmente a gente não vai mais precisar do perdão porque a gente já não vai estar se ofendendo mas por enquanto a gente tá e se você tá sendo agredido oferece a outra face que é a face da compreensão e do amor mas não fique exposto pra ser agredido de novo então na minha opinião Jesus não pediu pra você dar outra face pro outro bater na sua cara ele pediu pra você mudar a ofertar uma outra face pra aquela relação né é ofertar a face do amor da compreensão da serenidade e quando a gente consegue fazer isso geralmente as pessoas se espantam porque as pessoas estão acostumadas a agredir e ficar esperando a agressão de volta né e quando a gente agride a gente não é não agride de volta quando a gente recebe aquela agressão com serenidade e demonstra pra pessoa olha você me agrediu isso não foi legal né mas eu eu lamento por você e tô me retirando da relação pronto é o suficiente né é é uma saída didática pedagógica pro outro né e que te fortalece porque você não vai gerar a toxina que é uma água que vai precisar do remédio que é o perdão tá é bom eu falei 23 minutos e eu pretendia falar pouquinho mesmo porque eu quero que vocês se coloquem agora né com perguntas com opiniões pra gente abrir a discussão tá eu procurei dar os pontos principais sobre o meu ponto de vista obviamente e agora a gente vai colocar as discussões tá bom oi 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 nós temos aí o Aras Paladino perguntando que se o perdão não praticado na encarnação atual poderá se transformar numa prova ou expiação em nova encarnação para ser resolvido é já é né Aras se você não consegue perdoar agora essa má água que tá em você vai ficar ali ela não se dissipa sozinha não você vai precisar desenvolver o perdão e se você não conseguir fazer agora isso vai continuar com você porque isso é um problema da alma não do corpo então se você não conseguiu resolver desse jeito nessa vida você vai levar pra outra com certeza né é e aí o que vai ser na outra vida vai depender depende de tudo né de um monte de fatores às vezes um pode vir como filho ou outro como pai às vezes podem vir como irmãos às vezes como marido e mulher às vezes numa relação profissional ou sei lá mas o problema é o seguinte se o teu ódio for tão grande se a quantidade de toxina que você for produzir for tão grande e você não produziu o perdão pra anular ela é bem capaz de você desorganizar o seu pé espírito né e aí você vai trazer numa próxima oportunidade numa próxima encarnação às vezes até é possível até você trazer algum transtorno algum distúrbio psíquico ou físico né então é acho que foi Jesus que falou né aproveita pra perdoar o o teu irmão enquanto vocês estão juntos no caminho né a oportunidade é agora tá certo a Kátia Sérvia também tá perguntando ela fez um comentário né Kátia quando não se perdoa aparecem doenças pois já passou para o perispírito é eu concordo com a Kátia só acho que não passou para o perispírito já veio do perispírito né o sentido é o contrário quando você não perdoa você gerou aquela mágoa você não consegue perdoar aquilo desorganiza o seu perispírito e aí aparece no seu corpo como doença né e é verdade isso é bem isso mesmo geralmente começa como um quadro depressivo ou ansiedade irritabilidade isso pode alterar a sua imunidade pode desenvolver uma doença autoimune ou pode desenvolver um câncer uma infecção por queda de imunidade transtornos psíquicos como eu já falei que precisem até de tratamento como ansiedade depressão né tudo depende da quantidade da intensidade da mágoa que você tem dentro de você e que só vai ser resolvida na hora que você perdoar é fundamental enviaram também aqui para a rádio KSSF se você acha que a dificuldade de alguns perdoarem é que é porque as pessoas tendem a esquecer a ofensa para poder perdoar não sei se se você esquecer a ofensa é perdão né deixa de te incomodar com certeza mas eu acho que o perdão é você não encarar aquilo como ofensa você encarar aquilo como uma dificuldade do outro né se você conseguir ver o outro como sendo alguém inapto alguém com dificuldades é e por isso ele agiu dessa maneira contra você então é você nem vai precisar do perdão porque você não se ofende mas se você se ofendeu se você classificou aquilo como ofensa você pode tirar aquilo da tua mente mas você não esqueceu é você acha que você esqueceu no dia que aquilo voltar você vai sentir aquilo com a mesma força com a mesma intensidade então o eficaz mesmo é você perdoar e não esquecer a ofensa né chegou mais um aqui pra rádio pela rádio PSSF a mágoa e o ressentimento diminuem a imunidade é pode comentar sobre a importância do perdão nesse tempo de pandemia é então eu acho que é bem isso mesmo ela diminui ela altera a imunidade vamos colocar assim porque quando você se magoa e deprime ela diminui a imunidade quando você se magoa e se irrita ela pode aumentar a imunidade e você desenvolver alguma doença reumática autoimune né nós estamos num momento de transição né essa pandemia trouxe algumas características bastante próprias né e únicas na história na história da humanidade o fato da gente estar vivendo uma pandemia no mundo globalizado tem trazido uma série de modificações dos nossos hábitos e tem feito ou deveria fazer a gente repensar a nossa relação com as outras pessoas eu costumo dizer isso que é uma convicção minha a pandemia se você usar máscara e quem está com a doença não usar você pega a doença porque o vírus pode te contaminar através da mucosa dos olhos e etc mas se você tiver com o vírus se você usar máscara ninguém vai pegar o vírus de você então quando você usa máscara você usa máscara pelo outro não por você e as pessoas elas não usam né elas acham incômodo e não quer usar isso mostra às vezes que as pessoas a consideração que elas têm pelo outro é muito pequena né ou não é não existe a gente é muito egoísta como eu disse antes somos espíritos infantis a gente acha que o mundo é que tem que nos servir e a gente não para para pensar que o mundo não está não existe para nos servir nós fazemos parte da criação e nós como numa teia de aranha cada fiozinho é importante e cada fiozinho está ligado na teia se eu não fizer a minha parte a teia sofre né então a gente tem que pensar nisso nesse momento de transição é e para poder evitar né aprender a respeitar o outro e na questão do perdão é dentro de casa né a gente nunca ficou tanto dentro de casa então a gente teve que revisitar as nossas relações familiares e a nós mesmos eu costumo dizer agora eu já estou trabalhando num ritmo normal mas quando eu ficava no começo que a gente ficava mais em casa é eu eu percebi que era quase que insuportável conviver comigo mesmo quando eu estava trabalhando as minhas chatices quando elas começam a me incomodar eu tenho algum algum ponto de distração ou eu vou trabalhar eu vou fazer palestra ou eu vou dar aula e aí eu não preciso ficar me enfrentando né agora quando eu estava saindo da aula com a clínica fechada o dia inteiro eu comigo mesmo né eu as minhas chatices eu as minhas minhas dificuldades eu tive que me enfrentar tive que encarar as minhas dificuldades e tive que me perdoar né porque são dificuldades que eu pretendo vencer mas que eu não vou vencer do dia pra noite é uma luta e essa luta eu vou travar comigo mesmo por muito tempo ainda e se eu não conseguir me perdoar por essas minhas dificuldades eu vou adoecer vou adoecer eu não vou conseguir e o pior é que quando a gente não se perdoa a gente entra na autoflagelação que é a culpa você se sente culpado porque você não admite que você errou e isso já é orgulho porque você devia saber que você vai errar porque você é imperfeito não é imperfeito você é incompleto você está aprendendo e no aprendizado a gente erra e se eu me culpo eu fico me martirizando e me autoflagelando por uma coisa que eu não sou capaz de fazer que é ser perfeito que é não errar nunca né então assim é a primeira pessoa que precisa ser perdoada é a gente mesmo e perdoar o outro é um exercício pra gente pra gente aprender a perdoar a gente mesmo né então essa pandemia ela fez a gente entrar muito em contato com as nossas dificuldades com os nossos fantasmas e ela solicitou muito solicita ainda de cada um de nós o auto perdão né que assim pensando mais profundamente é é a mesma coisa tanto faz se eu me sinto ofendido e preciso perdoar o outro pra anular a mágoa ou se eu me sinto frustrado porque eu errei e percebi o erro e preciso me perdoar tanto faz o perdão é o mesmo e a mágoa é a mesma talvez a mágoa produzida por nós mesmos pelos nossos próprios atos seja mais tóxica ou mais poderosa do que a dos outros com relação a nós e o perdão é mais necessário do que nunca nessas situações né mas de qualquer maneira é eu admitir a minha falibilidade como eu devo admitir a falibilidade do outro e desenvolver o perdão a partir daí então é substituir a revolta íntima pela reforma íntima é isso aí ótima frase Carol aqui Carol tá perguntando Caroline Libório não conheço não é aqui fica mais fácil perdoar através do entendimento que você poderia agir assim em outra situação tentando se colocar no lugar do outro essa é uma ótima estratégia viu Caroline eu procuro usar isso né porque é fácil a gente ser pedra dura ser janela né então assim às vezes você você critica a atitude alheia mas se você tentasse colocar no lugar do outro você percebe que talvez você fizesse igual ou pior né isso é uma coisa que em medicina é muito importante né aliás hoje é dia de São Lucas né dia do médico então os meus parabéns para todos os médicos e profissionais de saúde que estão nos ouvindo a gente tem que na quando a gente pretende ajudar o outro a gente tem que desenvolver uma qualidade que se chama empatia a empatia é você se colocar no lugar do outro mas eu eu costumo dizer o seguinte não é só eu trocar de lugar com você você senta aqui eu sento aí eu entender quem você é a maneira como você pensa as suas convicções a sua cultura o seu aprendimento o seu aprendizado e aí eu procuro ver o mundo através dos teus olhos aí sim é empático se eu fizer isso vai ficar muito difícil eu não perdoar porque a maior parte das vezes a gente fazendo esse exercício de empatia a gente consegue entender os motivos pelos quais aquela pessoa está fazendo esse cometendo esses erros né e aí fica muito fácil perdoar se você conseguir fazer isso antes antes de se ofender às vezes nem o perdão não precisa entendeu eu acho uma excelente estratégia essa caroline mandou os parabéns pelo para você pelo seu dia e ela também é médica por isso eu também dei a elas parabéns e Estela Matos está perguntando como podemos perdoar o outro quando no exercício do seu livre-arbítrio quando somos prejudicados pelas suas ações então se você é prejudicado pela ação do outro você se sente ofendido por isso é aí que precisa perdoar não é como eu disse o perdão só precisa quando vem a ofensa quando você se sente ofendido se você vê o outro fazendo alguma coisa que te prejudicou mas você consegue entender que ele fez aquilo porque ele ainda tem dificuldade ele é mais primitivo que você então você não magoa não magoou não se ofendeu não precisa perdão mas é como eu disse anteriormente é muito difícil isso acontecer então o outro fez alguma coisa que você às vezes até sabe que foi intencional porque às vezes ele te agride porque ele acha que você pode agredir a ele porque ele se sente diminuído diante de você tem uma série de motivos na natureza a gente vê isso os animais que são que são racionais já mas eles agem muito mais por instinto do que nós num grupo às vezes você vê um componente do grupo agredindo o outro porque tem medo que o outro seja predominante então é uma coisa até meio instintiva isso agora você tem todo o direito de se defender para evitar o prejuízo que ele está tentando provocar sobre você mas se você se sentiu ofendido é aí que entra a necessidade do perdão é aí que entra né eu não estou dizendo que é fácil viu Estela eu estou dizendo que é necessário tá se fosse fácil qualquer um fazia e é difícil perdoar principalmente quando o perdão vem de de um ato deliberado né é mais difícil para a gente perdoar quando a gente identifica no outro o propósito de te prejudicar aí a gente bota o rótulo de inimigo no outro e cria um vínculo com ele né você casa com ele você casa com todos os espíritos que você odeia casa mesmo às vezes na outra encarnação vem até junto é o traste e a bruxa é a dupla dinâmica eles sempre casam um com o outro então o ideal é evitar tá chegou aqui outra pergunta aqui na rádio KSSF como você faz na prática para perdoar então depende da situação né depende da situação é a maior parte das vezes quando eu me sinto magoado a primeira coisa que eu faço é tentar me afastar desse sentimento como fazendo aquilo que a Carol falou eu tento me colocar no lugar do outro para entender porque que ele agiu daquela forma às vezes eu consigo resolver aí então pronto aí eu não sei nem se foi perdão ou se eu consegui não me não me magoar né às vezes não às vezes a coisa vem é de uma maneira muito poderosa muito forte e eu fico com raiva fico né p da vida e e aí nessa hora que eu tô muito alterado não dá pra perdoar nada eu preciso esperar me acalmar é pra tentar colocar as minhas ideias no lugar racionalizar e aí sim eu tentar fazer o exercício de empatia tentar entender o porquê que o outro fez aquilo pra ir desenvolver o meu perdão tá não não é fácil não e às vezes eu acho que eu perdoei isso aconteceu já aconteceu um monte de vezes comigo eu acho que eu resolvi razoavelmente bem a situação tô me sentindo bem de novo aquilo para de me incomodar né porque enquanto você tá com raiva enquanto você tá magoado você não consegue esquecer né aquilo fica remoendo lá dentro de você e aí às vezes eu consigo até encontrar a pessoa e consigo dissipar aquilo e tá ah eu perdoei aí passa um tempo e eu encontro aquela pessoa de novo acontece alguma coisa que eu tenho uma notícia e pronto tô lá eu de novo com a mesma raiva né é o ressentimento sentindo de novo o mesmo problema então aí eu descubro que eu não tinha perdoado né eu não tinha concluído o processo o perdão você tem certeza que você perdoou mesmo quando você reencontra a pessoa ou às vezes quando a Divina Providência toma o cuidado de fazer com que você tenha oportunidade de ajudar ela e você fazer aquilo de bom grado você não pestanejar ah não vou ajudar não me atrapalhou agora quer me ajuda não vou ajudar quer dizer isso daí é isso daí é ressentimento né eu preciso fazer de bom grado eu diria pra você que o meu índice de perdão tá gerando em torno de 15 a 20% né o resto tá difícil mas eu também me acho uma pessoa abençoada porque eu não me sinto tão agredido assim não eu acho que as coisas estão indo bem não você é um menino nem invente isso olha o Ryan cadê ele porque assim é Ryan Ryan Coutinho como lidar com o ressentimento que temos por conta de atitudes cometidas contra nós por parte de pessoas que às vezes são da mesma família e que nos prejudicam até hoje e que essas pessoas já desencarnaram e consequentemente ficou sem solução eita Ryan o negócio é bravo o Ryan não ficou sem solução né a solução tá esperando você perdoar a família é o nosso laboratório é onde mais os nossos maiores desafios estão na família então a gente ter problemas com familiares é uma coisa esperada porque a espiritualidade coloca a gente junto que é pra resolver então se a pessoa desencarnou e enquanto ela tava encarnada você não resolveu você tem que descontar essa promissória ainda meu irmão não tem jeito e ele desencarnou mas ele não desapareceu ele tá aí em algum lugar né então a proposta é você começar a fazer esse processo em você porque você não precisa dele pra perdoar o perdão a mágoa é sua o ressentimento é seu o perdão é seu também então ele estando ou não do seu lado não muda e se ele não te perdoar mas você perdoar ele você resolveu o problema você se desvinculou entendeu é isso acontece na mesa mediúnica direto às vezes você pega um espírito que teve um problema sério com você há 800 anos atrás e você afilandou você foi pra frente perdoou resolveu e ele não ele continua com raiva de você com ódio com mágoa e ele tá parado ali faz 800 anos que o cara tá ali curtindo a raiva e o ódio e o ressentimento e o outro não nem sabe mais então eles ficam tão distantes um espírito do outro que o espírito que tá com raiva nem consegue achar o outro mais pra obsediar porque o outro já evoluiu já tá num outro padrão vibratório então isso mostra claramente que o problema é seu não é dele você é que tem que perdoar você é que tem que resolver essa parada independente dele tá encarnado ou não dele tá dentro da sua família ou não dele ser seu vizinho ou seu pai ou seu tio tanto faz né o que o que não o que não muda a necessidade que você tem de perdoar ele então tem que começar por aí sabe você entender a sua necessidade e você perceber que é com você que você vai resolver o problema não com ele tem aqui um comentáriozinho um décio que a Cláudia Jorge colocou e tem outras perguntas eu tenho uma filhinha aqui Cláudia Jorge diz assim cada qual está em seu momento de evolução e é por isso que nós que já temos um pouco de conhecimento precisamos trabalhar ainda mais nossos sentimentos é difícil pois a mágoa ainda não nos deixa marcas precisamos então da água viva do amor e da compaixão para nos liberarmos dessa má água dentro de nós difícil exercício acima embaixo Cláudia tudo que você falou é bem isso mesmo né e Caroline pergunta de novo ou menina perguntadeira não sei a quem puxou será que também outra forma é pensar o quanto somos perdoados o quanto somos perdoados todos os dias ou tanto de paciência que os espíritos protetores têm conosco todos os dias enquanto oscilamos tanto olha a Caroline está dando umas dicas boas você vê uma das coisas que é interessante a gente perceber é isso porque ninguém me perdoa eu não vou perdoar ninguém é mentira isso um exercício legal que eu costumo fazer é assim quanta bobagem quanta dificuldade eu já ofereci para o meu pai e para a minha mãe que me amam e quantas vezes eles ignoraram as dificuldades que eu coloquei para eles não sei se eles precisaram me perdoar alguma vez porque nem precisa perdoar o filho faz você você se entristece às vezes percebendo que eles estão errando mas não chega a ter mágoa às vezes tem depende da relação mas é uma ótima estratégia essa você percebe pessoas muito mais bondosas e sempre tem alguém eu acho que a bondade divina ela distribui esses monitores nas nossas vidas eles são anônimos tem alguns que se destacam Chico Madre Tereza esse pessoal se destaca fica famoso mas está cheio de espíritos assim dando o exemplo do perdão e de uma vida saudável espiritualmente saudável na nossa rotina né e de todas as idades todas as idades eu já vi adolescente que você percebe uma autoridade moral se você percebe uma serenidade sabe fora da média você vê adultos jovens adultos mais maduros você vê idosos né entre os idosos é mais fácil porque às vezes o espírito com o tempo com o passar da encarnação ele vai se vai se encontrando dentro dessa capacidade que às vezes ele já tinha ou está desenvolvendo agora mesmo e aí ele começa a fazer essa essa ter essa capacidade aí né de de perdoar e é interessante isso é uma ótima estratégia também você olhar para o outro que está te perdoando pelas pisadas na bola que você deu a única coisa para isso acontecer é que você tem que perceber que você pisou na bola né você tem que ter o arrependimento que é o arrependimento é o diagnóstico que você faz dos erros que você cometeu a Kátia Serbi está lhe perguntando quanto passar por essa situação como nas constelações familiares pode ajudar a se perdoar é olha Kátia eu conheço bem pouco a constelação familiar eu nunca tive a experiência de fazer eu sei que tem tem um pessoal muito fera fazendo isso o Andrei Moreira é um deles mas o que o pouco que eu sei é que é uma oportunidade mesmo quer dizer a constelação familiar te põe diante do desafio ela vai te dar o diagnóstico agora o perdão é com você né então é aquela história quando você está se sentindo ofendido é isso já já está claro que você precisa do perdão mas às vezes você está incomodado por algumas questões que você nem sabe por coisas que te ofenderam sem que você percebesse na relação familiar tem muita coisa muita cicatriz que fica da nossa infância que elas não estão no nível consciente elas estão no nível subconsciente diante de nós e aí é nessa hora que você precisa do diagnóstico alguém te oferecer olha está vendo você está magoado por causa disso você está ofendido por causa disso e a constelação talvez seja esse caminho né de você perceber o que é que está te incomodando naquela relação para aí você passar para a segunda etapa que é desenvolver o perdão acho que não temos perguntas por enquanto ah peraí que eu tenho uma pessoa aqui da rádio da rádio KSSF insistindo cadê? você vai botar lá? não vai me essa coisa do perdão é bacana demais e é fundamental né quem quiser que brinque é o Aras Paladino de novo o espírito que desencarnou ele pode praticar o perdão na dimensão que ele se encontra sem ter que fazer isso em futura reencarnação? claro claro que sim a gente fica a gente encarnado ou desencarnado Aras é a mesma coisa a gente está a gente continua sendo a mesma pessoa e aquilo que está nos incomodando está mais vivo em nós que é mais agudo é é aquilo que está na nossa mente então você percebe que você desencarna e vai obsediar o outro é falta de perdão e às vezes numa reunião mediúnica de desobsessão um dialogador bem instruído ele consegue fazer o espírito perceber isso e o espírito perdoa desencarnado né você só às vezes a outra encarnação ela aparece ela vai ter ser necessária porque aquele espírito ainda não é capaz de perdoar ele ainda não percebeu a necessidade que ele tem do perdão ou então não percebeu como ele tem que se relacionar com o outro com aquele que ele odeia com aquele que ele tem raiva e aí muitas vezes há uma encarnação entre esses dois espíritos na mesma família com frequência né como a gente já falou é a solução para resolver essa pendenga aí né para criar o vínculo novamente para gerar o perdão mútuo tá mas assim não precisa estar encarnado para perdoar não querido você tem alguma coisa que você queira finalizar ou que ah eu queria agradecer né é falar sobre o perdão é um exercício porque a gente também tem dificuldade né não é uma coisa fácil e conforme a gente vai falando parece que as as ideias vão se organizando né e eu acho que quando a gente entender muito bem como é que funciona aqui fica mais fácil chegar aqui né e é aqui que vem o perdão ele acontece aqui ele não acontece aqui mas aqui tem que passar por aqui para chegar no coração então é uma oportunidade sempre legal da gente ficar falando sobre esse assunto porque a gente vai exercitando né fica mais perto né pessoal aí todo assim aplaudindo que está muito claro mas é como você disse é uma coisa que a gente devia ouvir todos os dias para ver se cola né porque se não colar não traz para cá então é difícil uma vez me perguntaram se Jesus falava que não era para perder era perdoar 70 vezes mas 70 vezes 7 né não era 7 vezes mas 70 vezes 7 70 vezes 7 é eu falo que eu gasto isso antes do almoço porque eu me aprendo muito fácil eu sou muito eu fico magoado muito fácil isso mostra a minha primitividade né quer dizer eu ainda sou muito egoísta muito primitivo né eu fico achando que as pessoas tem que prestar atenção em mim não é verdade e aí eu vou me ofendendo e cada ofensa precisa de um perdão então assim eu gasto muito meu estoque de perdão eu gasto ele antes do meio dia eu já gastei todo você viveu muito com sua avó? vivi quase duas é por isso as pessoas quando tem essa convivência muito longa com os avós normalmente tem essa dificuldade de perdoar porque ah é? é não é a primeira primeira pessoa que eu vejo não por isso que eu sei é mas eu já identifiquei isso viu mas é difícil porque isso me atrapalha eu preciso melhorar mas eu tenho uma professora boa minha mulher ah viu aí minha mulher é ótima com isso ela ela tira de letra sabe ela fica brava na hora daqui cinco minutos ela não tá nem aí mais então eu tô aprendendo com ela a me desapegar do orgulho da vaidade pra conseguir ficar menos magoadinho né é e você vai vendo né convivendo com ela você já vai planejando eu quero sair dessa vida assim eu quero chegar é verdade né olha a Lúcia Crepaldi ela perguntou aqui agora no final voltando ao assunto do perdão gostaria de saber por que vemos uma pessoa a primeira vez e não gostamos dela é você tá reconhecendo o espírito né você tá vendo ela pela primeira vez nessa encarnação mas você já tem outras ou então às vezes ela tem uma companhia espiritual que não te agrada né e a gente identifica isso é subliminar é meio subconsciente mas identifica então tem isso do mesmo jeito que tem aquela que você bate o olho e fala nossa gostei gostei tanto daquela pessoa mas o que ela te fez nada mas eu achei ela tão legal é a mesma coisa por causa da frequência né a gente se identifica e identifica as companhias espirituais isso é mediunidade todos nós somos médicos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto